67 quilos de drogas foram apreendidas em Coari. O material estava escondido em blocos de latinhas de alumínio. O Arquipo Góes traz os detalhes. Nas imagens, policiais encontraram drogas que estavam camufladas dentro de blocos de latinha de alumínio. A apreensão foi durante a abordagem a uma embarcação em Coari na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a polícia, a embarcação vinha de Tabatinga para a capital, Com o auxílio do cão policial, foram encontrados 60 tabletes de drogas. O responsável pelo material foi identificado e preso em flagrante por tráfico de drogas. De Coari, Arquipo Góes.